Música Era tão simples, ele estava pregando o evangelho, sim E Pedro não tinha pegado nenhum peixe Não só ele, mas todas as famílias dos pescadores que ali estavam Poxa, o senhor está falando Cabo, Pedro, sorrindo, que se olha e fala É uma afronta da natureza Olha, segue inovando e nos surpreendendo Seu repertório vai de Arnaldo Antunes aos choros de Valdir de Azevedo É uma fonte inesgotável de inspiração E eu tenho o maior orgulho e alegria de ter a Wanderleia aqui no meu Ai, caramba A Azevedo Eu tenho o maior orgulho e alegria de ter a Wanderleia aqui no meu Como é? Como é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Paz a Wanderleia Toma! Obrigado.